Ok. Tá bom. Boa, caralho! Houve uma altura... Ih, houve uma altura sem H. Foda-se, um modo meu não pode dizer isto. Que era sempre do MP na mão a tombar pessoal da capas e tudo. Era, lembras-te dessa merda? Olha, sabes o que é que isso fodeu? Fodeu-te a Famax. Porque a UMP tinha a bala da Famax. Hoje. O Vale que pediu 5 minutos foi comer num instante, ok? Portanto, esperamos um bocadinho. Não lhe deixe já o toque. Não lhe deixe já o toque. Não, não, não. Dá-lhe aí 6, 7 minutos e depois dá o toque. Eu venho já, eu venho já. Basicamente, a UMP estava broken como o caralho, porque tinha balas de Famax. E a Famax estava mais forte. Qual é que foi o problema do CS? É que o CS deu bullet decay ao UMP. Então, o que é que acontece? O UMP continua muito forte à queima-roupa, mas não tão forte como uma UMP-9. Certo? Só que o problema é que ela era fortíssima mid-range. Fortíssima mid-range. E era facílimo dar headshots. Até headshots assim uma beca a correr e o caralho, porque é uma SMG. Então, o CS GO, na altura o CS GO deu nerf à bala da UMP. Meteu-lhe distance decay. Então, basicamente, a bala da UMP passou a dar muito menos dano à distância. Vocês sabem aquelas armas que dão tipo one shot à distância. Tipo uma 5-7. Mas depois, se tiveres à queima-roupa, mas à distância, um head já vai tirar 70. Vão ver? Pronto. A UMP ficou com um nerf descomunal. O problema é que a bala da UMP é igual à da FAMAS. E esse nerf da UMP fodeu a FAMAS completamente. E tipo a FAMAS é tipo a pior arma do jogo, para o preço que custa. É tipo a pior arma do jogo. Por isso é que esta cena da UMP-7 eu até estou a curtir. Num mapa como Inferno, a UMP-7 é fácil de dar head, dispara relativamente rápido e é bastante fácil de controlar nas primeiras 5 balas. E se deres head, mano, o gajo morre. Tão rápido, mano. Tens mais mobilidade. Está a ver? É mesmo muito fixe. É um modo que não podes esquecer o H. Tecnológico, se foda-se. Tem que ser logo imediatamente castigado. Avner Logo, estou a ver. Obrigado pelos 31 meses. Ali, Edson, em seguidas, caralho. 31 meses? Easy. Como é que vamos? Vamos bem, mano. Estou um bocado mole, estão a ver. Tipo é... Mas estou bem disposto. Estou bem disposto, mano. Tipo é tal coisa. Eu até tentei streamar e não consegui, não é? Por causa daquelas merdas todas da FTW e o caralho. Mas, enfim, meu. Flyme e SP, obrigado pelo segundo mês. Segundo Muzinho, velho, sempre siga. Obrigado pelo segundo mês, Flyme. Um grande abraço, mano. E muito obrigado pelo segundo Muzinho. E o Johnny, com um resub de 23 meses, mais um Muzinho. E chegam os dois anos. Finalmente a entrar na reta final. Último semestre de curso em Engenharia Informática, com estágio remunerado, etc. Caralho, mano. Pô, se a partir do momento em que me dizes Engenharia Informática, vai-te a foder, ok? Tira o curso, ok? Está mesmo no fim? Estás bem, mano. Um abraço. Essa merda, ok? Vamos embora. Depois não sei se queres mestrado, se não sei o quê. Já estás a falar em estágios remunerados e tudo. Vamos embora. Ok? Portanto, let's go, mano. Boa sorte, ok? Isso vai correr tudo bem. Underdener, obrigado pelos 22 meses. Dois patinhos sem escrever. Também já muito antigo o Underdener, meu. Salmonelas com o Carregasor. Não foi o mau jogo. Eu disse-vos que me estava a sentir melhor a disparar do que no jogo anterior. Eu, tipo, já no Ancient, na segunda parte, eu já me estava a sentir um bocadinho melhor. Obrigado pelo quinto mês, meu. Se a MP9 não é mais forte que a MP7, a queima-roupa é. Mas a MP7 tem sempre um nível de controle que a MP9 não tem. E aquilo que a MP9, vocês dizem, ó velho, a MP9 mata logo, a queima-roupa, a Emide Rejo é muito forte, a descacorrer e o caralho. É verdade. Mas vocês têm que dar ed. Mesmo a queima-roupa, a MP9 tem que dar ed. Pensem. Pensem lá. Pensem comigo. Vocês se aparece um gajo à queima-roupa da MP9 e dispararem-me para o corpo, são tipo setitos. E ela tem um spray tão marado que até à queima-roupa não é um bocado chato de controlar, tipo na net. Portanto, tem que estar ed, certo? Então dá o ed com a MP7. Com a MP7 à queima-roupa, dás o ed, ele morre igual. À distância, é mais forte do que a MP9. E também disparas a correr e também disparas com aqueles bastezinhos para a cabeça. Eu estou a gostar da arma, pá. A MP5 de 1.6 é que era? A MP5 era fraquíssima. O problema da MP5 é que era utilizada nas rodas em que os adversários estavam de eco. Porque no 1.6 não havia cá capacetes. Então tipo a MP5 era fortíssima no 1.6 porque a economia não permitia os forços. Então tu quando devias gajos a brilhar de MP5, era quando? Os gajos estavam sem keves. Se tu tivesse uma MP5 contra Kevlar, contra Bai, era tipo a pior arma do jogo. É mais forte uma Pipi Bison contra a Capas do que uma MP5 no 1.6 contra a Capas. Quem é que se lembra disso? Lembrem-se lá, não era? Eco, MP5, eles estão de eco. Terceira ronda, Eco, MP5. Quarta ronda, tudo a dropar as MP5s para o chão. Agora pensem no Gol ou no CS2. Estão de eco, MP9, MP7. Estão de eco outra vez, ou de força, MP9, MP7. Quarta ronda, ninguém manda as armas para o chão. Quantas MP5s é que iam para o chão na quarta ronda? Todas? Era assim tão forte a MP5? Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Pensa lá, tecnológico, lembra-te lá disso. Pensa lá, tenho razão ou não? Pensa no drop. A gente dropava-as, mano. A gente deixava-as no chão, mano. Os gajos vinham com a capa, era chão, imediatamente. Estavas a atacar. Estavas a atacar. Os gajos vinham com M4s na próxima ronda. Era só MP5s no chão, mano. Logo, instantaneamente. Não eram viáveis, mano. Uma das grandes qualidades. O 1.6 tinha duas coisas muito melhores do que o Gol. A movimentação dos bonecos. O feeling a disparar. E tinha outra coisa que eu acho muitíssimo melhor, mas isso é uma questão mais pessoal. Que é a fluidez nos mapas. Limpar os ângulos era muito mais fixe no 1.6. Porque os mapas eram muito mais retilíneos. Eram quadradões, chamemos-lhe assim. E isso dava um brilho aos duelos diferente. Era skill contra skill. Não há cá um vazinho ali, ou bati numa parede, ou não sei o quê. Entendem? Era mais puro. Mais liso. Ok? Quando vocês estão a subir uma rampa, a rampa era toda lisa. Não há tipo, vocês estão a subir a rampa e tipo, agora subiu uma merda, agora desceu uma merda. Entendem? E o crosshair placement e o caralho. Era mais puro. Mas isso já é uma opinião. Agora, a movimentação dos bonecos era 1.500 vezes. Melhor. Tanto disparar contra bonecos a mexerem-se, como tu te mexeres. Era muito melhor para os dois lados. Era ridículo. E o feeling a disparar era pornográfico. Os sprays eram incríveis e o caralho. E os ads eram muito mais difíceis de dar. Agora, jogar para o single era muito mais difícil. Mas muito mais difícil, foda-se. Mas o Go era mais difícil do que o source. O source era o mais fácil de todos a jogar para o ad. Agora, mas o Go tinha muitas vantagens, mano. Pensa na Map Pool. A quantidade de mapas fixos para jogar Go e para jogar 1.6. Foda-se, a diferença é abismal, caralho. A gente mete-se com aquelas merdas do... Ai, que saudades do Tuscan. Mano, o Tuscan, comparado com os outros mapas canoim, é uma merda, mano. Compara o Tuscan com o Anubis, com o Vertigo, com o Ancient, mesmo com o Nuke Novo. Mano, foda-se. Mesmo com o Overpass. Mano, o Tuscan era um mapa de merda, mano. O Tuscan a gente jogava porque não havia mapas novos há 37 anos. E foda-se, olha, qualquer merda nova, pronto, é giro, e está mais bonito, as texturas, caralhos, fodam. Não é? É. Um gajo tem que ter essa noção. A economia do Go não é muito melhor? A qualidade, a maneira como tu poupas o dinheiro para comprar a seguir e o caralho era muito melhor? Do que estares ali no 1.6 a fazer fulecos e o caralho, metade das rondas era fuleco? A cena do Go, a viabilidade das armas. O que é que valia uma Shotgun no 1.6? O que é que valia uma Scout no 1.6? O que é que valia uma SMG no 1.6 se eles tivessem kev? Mesmo as pistols. Havia só uma pistol, que era a Deagle. Glocks e USPs eram no pistol round. De resto, o que é que fazia uma Glock ou uma USP? Tudo bem que a Glock e a USP eram bem fixe. A USP a sprayar era incrível e a Glock com o burstfire e a saltar e o caralho era espetacular. Mas, aqui tens 5.7s, tens 6.7s, tens 10.9s, tens a P250, tens a XM, tens a Nova, tens a Mag7, a Scout também é forte, não sei o quê. Olha, há muita coisa que é bem melhor. A gente é que tem a ideia do... A gente tem sempre a ideia do nostálgico. E há coisas que na verdade o 1.6 eram melhores. Mas há muita coisa em que o Go é muito superior, mano. O netcode. Tu no 1.6 tu não conseguias jogar num servidor espanhol. Não dava para jogar. Aquilo lagava que nem uma putaça. Tu com 50 de ping, tu não te mexias. Mano, CSGO, CS2 jogas num servidor alemão. Claro, se for dos maus estás fudido. Mas num servidor bom alemão, jogas CS. Pensem, 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 pensem. Pensem lá. Vocês sabem que eu tenho razão, caralho. Vocês sabem que eu tenho razão. É fudido, mano. O nosso cérebro é assim. Ai, saudades e o caralho. Aquela cônica era boa. E depois vai na volta e nem sabia chupar. Foda-se.